O São João de Nova Fátima reuniu grande público durante dois dias. Shows como Anjo Azul, Amor de Cinema, Limão com Mel, Silvano Salles e Forrozão do Safado. O São João de Nova Fátima reuniu grande público durante dois dias. Eu sou assim mesmo, sou assim mesmo, se o cara se acha você é das minhas, isso me irrita, isso me irrita. Saiba do nada com minhas amigas, hoje eu durmo lá em baixo, na casa dos machos, na casa dos machos. Não quero nem o boy pra encher meu saco, na casa dos machos, eu fico de todas, faço em baixo. Na casa dos machos, não quero nem o boy pra encher meu saco, na casa dos machos, na casa dos machos. É hoje, papai! E mais sucesso!